Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão discutindo o projeto de autoria do deputado Rodrigo Amorim que altera a lei que torna obrigatória a prioridade no atendimento aos veículos que transportam medicamentos e insumos hospitalares e empresas de transportes de valores nas operações de barreira fiscal no estado do Rio. Segundo o novo texto, para as empresas que transportam bens de alto valor agregado o documento fiscal exigido será somente a guia de transporte de valores, também conhecida como GVT. Segundo o parlamentar, essa medida tem o objetivo de dar segurança jurídica às empresas e de unificar a documentação exigida nas operações de barreira fiscal do estado já que o Rio de Janeiro é o único ente da federação que ainda exige um documento chamado de CTE o Conhecimento de Transporte Eletrônico, o que tem gerado atraso nas entregas e transtornos nas operações. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Escolas da rede pública do estado poderão ter uma programação de férias durante os meses de janeiro e julho. O projeto da deputada Tiaju quer criar um programa chamado Escola Bíblica nas Férias para promover interação social entre crianças e adolescentes. Esse programa fará parte do calendário oficial da Secretaria de Educação do Estado e terão atividades como palestras com materiais de ensino religioso e de lazer. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Ainda no universo escolar, pode ser autorizada em toda a rede de ensino a realização de feiras abertas ao público nos espaços escolares com o objetivo de promover a conscientização e a inclusão da comunidade surda. A proposta apresentada pela deputada Dani Monteiro prevê que as feiras ocorram durante o mês de setembro, quando é comemorado o Dia Nacional do Surdo, e devem ter na programação oficinas de libras, palestras com a participação de intérpretes, professores e voluntários que promovam a inclusão de pessoas surdas nos mais diversos ambientes. O texto foi aprovado e retorna ao plenário para uma nova discussão. A ideia da inclusão da comunidade surda. Então é um projeto que veio da 13ª edição do Parlamento de Venil e é uma demanda dos estudantes, sejam os com deficiências ou não. Mas como você equaliza, integra a comunidade escolar, garantindo o ensino e aprendizagem de todos os grupamentos ali. E o Rio de Janeiro pode ganhar um programa para implementar políticas de incentivo ao comércio varejista no Estado. Chamado de Grão em Grão, o programa vai desenvolver estratégias destinadas à conscientização da população sobre a importância do setor e da procedência dos produtos comercializados. Serão estabelecidas parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, visando a geração de emprego e renda, além de estimular o empreendedorismo e os pequenos negócios. A proposta do deputado Márcio Canella recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. Produtoras de eventos artísticos, culturais e esportivos podem ser proibidas de comercializar ingressos de meia entrada, definindo o quantitativo diferente para cada grupo de beneficiários que já possuam direito assegurado por lei. É o que determina a proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo, que se estende às empresas que comercializam ingressos de forma presencial e online. Segundo o parlamentar, algumas produtoras têm separado um quantitativo de ingressos diferentes para cada grupo, disponibilizando, por exemplo, uma cota de entradas para estudantes e outra para idosos, o que na visão dele pode favorecer um grupo em detrimento de outros. O texto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Hoje, tem cotas de ingressos para diversas categorias. Tem para o estudante, tem para o idoso, tem para o professor. E o que tem acontecido no mundo real? Imagina, eu sou idoso, eu vou lá comprar um ingresso com preço reduzido para o idoso. Aí, chega lá e diz, não, a cota do idoso acabou. Aí, a razão inversa, chega um professor, não, a cota do professor acabou. Ora, então, a intenção do projeto é que tenha o percentual definido em lei seja para todas as cotas e, evidentemente, vai ter direito de chegar primeiro e não dividir proporcionalmente os ingressos por tipo de categoria porque você acaba manipulando essas vendas. E o deputado Carlos Mink apresentou proposta que obriga hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde a fornecerem, após alta médica, um mini prontuário aos pacientes contendo informações sobre os procedimentos realizados, medicamentos e materiais e serviços utilizados no atendimento. Segundo o texto, as casas de saúde também devem disponibilizar uma cópia do prontuário médico completo no prazo máximo de cinco dias corridos após a assinatura do protocolo de solicitação. A matéria foi aprovada e retorna às comissões.